Já é conhecida a identidade da mulher detida na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos a propósito de um envelope envenenado dirigido a Donald Trump. Pascal Cécile Véronique Ferrier, de 53 anos, é natural de Saint-Hubert, Quebec e foi presa por oficiais da alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos na Peace Bridge, em Fort Erie, Ontario. A suspeita está sob custódia do FBI. Terça-feira, dia 23, foi a data escolhida para a acusada se apresentar em tribunal. As investigações estão a decorrer em conjunto com a RCMP e uma unidade antiterrorista das Forças Armadas Canadianas. Agentes estiveram num edifício residencial no Vauclain Boulevard, em Montreal, mas não há confirmação de que a suspeita morava no local. Ligações telefónicas foram interceptadas e outras 13 pessoas que estiveram em contato com Pascal Ferrier estão também a ser investigadas.